Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você está no canal Mario e Mario Vídeos. Hoje é isso aqui na Top TV porque começou o evento de Halloween. Aqui perto da loja de veículos tem esse novo lugar aqui muito legal e eu quero muito ver todas as novidades. Então já vamos entrar aqui, gente. Vocês viram que tem até um barco estranho ali, rosa, gente, meio neon, né? Mas tudo bem, vamos entrar aqui então, gente, ver como é que vai ser aqui dentro o lugar, né? Vamos aguardar um pouquinho então, gente. Nossa, gente, olha só que lugar lindo e enorme, gente. Tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisinha mesmo aqui, ó, esses brinquedos aqui. E parece tudo bem caro, gente. Meu Deus, 2001 ali, ó. E tem essas coisas que vão vir no futuro, gente. Então, pessoal, aqui também são os nossos novos pets, gente. Tem o basilisco aqui, que custa 25 mil doces. Também a lesma, que custa 9 mil. E também nós temos aqui o dragão lava, né? Custa mil robux. Também temos aqui a quimera, que custa 110 mil aqui do docinho. E também o malisco, né, gente? Essa quimera aqui é muito legal, né? Mas é o mais caro, gente. Bom, tomara que a gente ganhe bastante coisas aqui no minigame, né? Aqui tem o gatinho vestido de Halloween falando um pouco sobre o evento. Olha, gente, eu acho que... Vamos ver aqui o que ele tá falando. Ele tá falando várias coisas aqui sobre os minigames, né, e tal, gente. Bom, gente, então tá. Vamos agora ir lá pros minigames ver como é que é. Pessoal, eu estou aqui em um minigame que já vai começar e vamos ver ainda como é que é. Olha só, gente, o nome é ChicaTrice6. Ok, gente, vamos aguardar aqui, então vamos ver o que ele vai falar. É uma galinha, gente? Não sei. Tá falando pro lugar pra gente ir. Eu só vou seguir as pessoas, gente, que eu não tô entendendo ainda direito o que é pra fazer. Ok, gente, eu vejo que não é acabando porque todo mundo tá escondendo, gente. Tô indo à base disso, né? As pessoas tão indo, tão indo também. Então tá, pessoal, vamos ver aqui, então. Ok, gente, agora começa de novo o que ela tá falando. Ela tá falando pra ir pro portal. Então tá, gente, eu acho que a gente tem que confiar nela aqui. Não pode confiar no unicórnio do mal, né? No caso, eu tô falando do mal o corno, gente. Ficou meio estranha a tradução, eu acho. Aí, tudo bem, pessoal? Vamos ver agora, gente, o que vai falar. Ela tá falando pra gente ir pra esse portal. De novo, gente, o portal vai ser no mesmo lugar. Então eu já vou aqui mesmo. E os lugares vão mudando, né, gente? Vão mudando de lugar aqui. Esses biomas. Eu não sei como dizer, gente. Tem floresta e tal. Agora é pra gente buscar floresta, gente. Eu só vou ir aqui mesmo, que tem outra floresta meio laranja aqui na floresta. Meio de outono. Então tá, pessoal, vamos ir aqui, então, gente. Agora já pode ir, né? Meu Deus, gente. Olha, uma pessoa caiu na lava ali, mas tudo bem. Agora também é a mesma casinha. A gente tá indo aqui de novo. Mas tudo bem, gente. Falta, olha só, falta 28 segundos, gente, pra acabar aqui, então. Então, meu Deus, o que ela falou aqui é uma floresta, gente. Eu acho que é aquela ali, né? Vamos correndo aqui, então, gente. Ok, já tá tudo certo. A gente tá quase conseguindo aqui, então. Ela falou pra ficar na cama, gente. Meu Deus, gente, já tava na cama, né? Mas agora eu vou ter que ir pra esse lugar mesmo. Ok, gente, meu Deus. Agora é o unicórnio do mal. A gente não pode confiar nele. Ai, gente, não sei. Não deu nem tempo de pensar, gente. Mas eu fui jogada, mas é tudo certo. Gente, meu Deus, eu consegui. Gente, olha só quantos doces, gente. Ganhar, a gente ganhou 5.800 doces. Ok, gente. Nossa, eu ganhei bastante doces mesmo, né? E eu pensei que não ia ser tanto, gente. Que bom, né? Assim, não vai ser tão difícil de conseguir todos os patches. E esse jogo é bem divertido. O engraçado é que eu errei, mas mesmo assim eu venci o jogo. Pessoal, agora eu vou começar aqui o outro minigame. Vamos ver, então, como é que vai ser ele, gente. Meu Deus, nenhum bug aqui, então. Mas tudo bem, gente. O nome do jogo aqui é Passo Falso. Ok, gente. Nós estamos aqui no lugar e a gente não pode cair no chão, né? A gente não pode cair. Ah, mas eu sei como é com esse joguinho aqui. Vamos ver se a gente consegue passar, né? Porque tem muita gente aqui em cima. Aí complica bastante. Gente, mas tá bom, gente. Ai, meu Deus, eu vou cair. Gente, e agora? Eu tô com muito pouco lugar aqui pra eu frisar, gente. Meu Deus. Caí aqui, gente. Eu vou cair de novo. É sério isso. Calma. Aqui, gente. Não vai dar certo. Meu Deus. Ai, gente. Já caí. É sério isso. Ai, gente. Fazer o quê? Vamos ver quanto a gente vai ganhar aqui mesmo assim. Nós ganhamos 3.785 doces. Nesse aqui eu não fui muito bem, né? Mas mesmo assim eu ainda ganhei bastante doces, gente. Pessoal, agora que eu já consegui 9.000 doces, eu vou comprar a lesma que é o pet mais barato. E vamos ver como é que é ela. Ai, gente. Ela é meio diferente, né? Vai. Não é tão feio assim, gente. Mas não sei, né? Ah, tá bom. Não é legalzinho até. Pessoal, aqui no Degiário dá pra ver direitinho as raridades dos novos pets e como eles ficam Neon e Mega Neon. Por enquanto só estão aparecendo aqui esses pets, né, gente? Que são disponíveis para compra. Mas vão ter mais 3 atualizações nesse evento. Então tem vários pets que ainda não apareceram aqui. Ai, eu adorei muito esses pets aqui, gente. Que já vieram antes. Achei bem legal o Neon aqui, né? Uns que ficam muito legal mesmo, gente. Eu espero que eu consiga todos eles, né? Só que infelizmente eles são bem caros. Mas como a gente consegue bastante doce a cada minigame, gente, então até aqui daí é um pouquinho mais fácil, né? E pra quem tá curioso sobre os pets que vão chegar nas próximas semanas, aqui tem algumas dicas, né? Nós temos aqui, gente, o Chica Trace, eu acho. Não lembro o nome direito, gente. O que aparece lá no minigame, né? Que esse bichinho aí diz, né? A gente tem que saber o que ele tá falando. Então tá, pessoal. Vamos ver aqui, então. Tem várias coisas que já tá mostrando aqui, né? O que vai vir, gente. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui em volta, que daí dá pra ver tudo o que vai vir no futuro. Nós temos aqui esse veículo, gente. Parece o veículo do Unicórnio do Mal que tem. Então nós temos aqui todas as pets que vão vir daqui 13 dias. Então tá, pessoal, muito legal. Nesse aqui parece ser um gato esqueleto. Um cachorro esqueleto, gente. Eu não sei. Ok, gente. Isso aqui é assim que parece um gato esqueleto. O outro ali eu fiquei em dúvida mesmo. Não sei o que é, não. E olha só, gente. Nós temos também aqui uma caixa que vai dar pra abrir. Ai, gente. Meu Deus. O que será que vai vir nelas? E também temos aqui esse gatinho que eu acho que é um gato fantasma. Além disso, pessoal, vamos continuar aqui, então. A gente vê o que tem aqui. Aqui 20 dias nós teremos mais três novos pets também, gente. Ali parece ser um cavalinho com uma cesta. Isso aí parece ser um cavalo esqueleto. Eu acho que é mesmo, gente. E aqui nós temos outra partezinha que eu já não sei muito bem o que é, né? Parece um cavalo também, gente. Eu já não sei que cavalo é, né? Mas é bem legal mesmo assim, né? É muito legal que a gente pode ver o que vai vir no futuro, né? E tem uma noçãozinha. Agora eu vou comprar aqui o novo dragão de lava que é de Robux. Ele custa mil Robux. Eu quero muito ver como é que ele é, né? Pegando ele aqui no colo e tal. E tentando trocar ele também. Ok, pessoal, eu vou comprar ele aqui, então. Mil Robux, gente. Ok, eu já comprei aqui, então. Então nós temos aqui o nosso dragão de lava, gente. Muito diferente, né? Achei ele bem legal. Fica soltando lava pela boca, né? Tá dando um efeito aqui bem legal mesmo, gente. Eu vou aproveitar e dar uma poçãozinha de montar pra ele aqui, então. Vamos dar a poção aqui pra ele, gente. Ver como é que ele vai ficar aqui montado. Vamos aguardar aqui, então, gente. Vamos ver. Agora eu posso montar nele. E olha só, gente. Que gigante que ele fica. Deu até uma lagada aqui, né? Mas agora voltou ao normal, gente. Fica muito legal mesmo, né? Achei bem diferente a animação dele do que comparado ao Shadow Dragon, né, gente? Por exemplo, aqui. E também o Frost, né? Ficou bem diferente que ele fica voando. Ele não fica no chão que nem os outros, né? Achei bem legal mesmo. Vamos colocar aqui a bola de música e ver como é que é os truques dele. Já que ele não tá adulto, né? Vamos ver aqui, então, como é que ele vai ficar. Meu Deus, gente. Ele tá dando toda uma voada aí, né? Bem longa, gente. Mas mesmo assim, bem legal. Então, pessoal. Mudei esse servidor aqui. E agora vamos ver o que oferecem pelo novo dragão. E eu já percebi que tem outro ali, né? Mas já pediram troca pra gente. Vamos ver aqui. Meu Deus, pessoal. Você tem que ir pro jogo sem querer nem percebi. Mas tudo bem. Vamos ver qual que é essa offer aqui. Um gambo também. Um grifo. Um grifo dourado. Um pavão. E também aqui, gente. Um camo robô R. Bom, gente. Pelo dragão eu não vou trocar não, né? Mas só que. Vamos continuar. Mais alguém pediu o dragão aqui pra mim. Vamos ver qual que vai ser essa offer. Um Frost Furry FR. Olha aqui também. Um ovo do Japão e alguns outros acessórios de pet, né? Um brinquedinho, essas coisas. Bom, o Frost Furry aqui, né? Ele já é bem antigo e tal. Lá do Natal de 2020. Mas eu não vou trocar não, gente. Como eu acho que o dragão é novo. Aqui ele vale mais. Vamos continuar aqui, então. É mais essa aqui. Qual que vai ser essa próxima ofertinha aqui pra gente? Vamos aguardar aqui, então. Aqui que a pessoa vai colocar um dragão dançando, R. Também aqui nós temos, gente. Um prigui em dourado, o novo, né? Um prigui em rei dourado, R. Um yeti R, dois cordeiros, mais um porco R. Um urso polar FR, uma formiga neon e o polvo, gente. Ascentes coisas aqui, né? Até que bem legalzinhas. Mas, sinceramente, eu não acho que seria uma oferta boa aqui. Pelo nosso dragão de lava aqui, né? É aquele que custou mil robux, gente. Mas então tá. Vamos continuar aqui, então. Mais alguém já pediu o dragão pra mim. Vamos ver qual que vai ser essa ofertinha aqui. Um golem ice, não ice golem. Também um dragão antigo. O ice golem aí era o pet de robux, evento de natal de 2021 aqui, né? E aí eu preciso colocar mais alguma coisa aqui, gente. Mas eu já neguei, né? Fazer o quê? Mais alguém já pediu o dragão aqui pra mim. Vamos ver o que essa pessoa vai colocar, né? Se vai ser uma pratinha legal. Um gamo FR, mais aqui um ovo, gente. Uma floresta. Uma lesma também. Olha, eu não vou trocar, não, gente. Acho que seria uma troquinha legal aqui, gente. Pelo nosso dragão, né? Realmente eu não acho que tinha uma troquinha boa por ele, não. Então, pessoal. Olha só as coisas afetinhas que eu recebi pelo novo dragão. Bom, e como eu não recebi nenhuma que eu tenha gostado mesmo, gente. Eu não vou trocar, né? Mas então eu vou dar esse dragão de presente pra vocês. Então quem quiser ter a chance de ganhar é só comentar. Quero o dragão de lava com o seu nick. E não se esquecer que precisa me seguir lá no Roblox também. Qualquer dúvida é só ler o meu comentário que eu vou deixar fixado. Aí então, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.